Aô seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, mas vale a pena comentar, porque a Kay Alves ficou literalmente irritada com uma situação constrangedora entre Gustavo e Fred. É isso mesmo que vocês escutaram. Na gravação, os dois estavam no palco. Quando trocavam um beijo, o influenciador fez o mesmo com outros convidados da festa. Ao descobrir a situação, a atleta deixou uma mensagem se mostrando decepcionada com o fazendeiro. Surreal, comentou ela em um post em um perfil de fofoca. A sister segue pessoal incomodada com o brother que decidiu colocar um ponto final no relacionamento entre os dois após o BBB23. Nos comentários, fãs reagiram ao momento. Ele não queria ela. Ele queria ele. Debochou o mano. Esses homens são bissexuais. E vocês não conseguem me convencer do contrário. Gustavo comentou outro aí no Twitter. Descansa que já foi disse outro aí galera. Agora vale ressaltar que muitos estão detonando e martelando o Gustavo. As mulheres ficaram literalmente decepcionadas com a revelação do Gustavo. E veja aí o Fred desimpedido galera. Que negócio é esse? Será que a casaca de Gustavo Gustavo virou? Será que a coca é fanta? Ou será que o cavalo virou égua? Será que o cavalo virou égua gente? A festa que o brother Fred Bruno realizou inspirada no BBB23 neste final de semana rendeu muita confusão nas redes sociais. E que alguns brothers não apareceram na comemoração. O que está também levantando dúvidas sobre possíveis inimizados aqui fora. E que algumas ausências foram sentidas pelos fãs que acompanharam cada detalhe nas redes sociais. A mais estranha foi a da cantora Aline Whirley muito próxima do brother na casa. Ela não apareceu e também não justificou sua ausência da comemoração. De balas prontas para a Europa onde deve encontrar o namorado gringo. A Miss Domitila Barros foi a única que se pronunciou sobre a ausência e mandou aí uma indireta inusitada que não foi sequer convidada para a festa. O Twitter mandou avisar que estou alugando triplex na cabeça dos dois povos. Aí disparou a guria Domi Pila Barros. Agora vale dizer também que outro que né segundo especulações foram esquecidos aí foi o Gabriel Wes da Bruna Grifal. É isso mesmo. Deixou recanteado e deixou de lado. Agora galera comenta aqui porque já começou outro reality e agora vamos parar de falar do Big Brother. Porque o caso agora se trata da grande conquista.